Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é a Operação Cinema. Antes de começar o nosso vídeo, eu queria falar pra você que nesse exato momento saiu um vídeo novo no Fala Dearo, meu canal de vlogs. Então, depois dá uma passada lá, é sobre preguiça que eu falei. Então, primeiro link na descrição do vídeo, clica aí depois. Galera, quem nunca assistiu as visões da Raven? Se você quer ver o futuro, acha que assim vai ser melhor? As visões da Raven foi com certeza uma das melhores séries que eu já vi da Disney. E após o fim das visões da Raven, tivemos Corey na Casa Branca. E por muito tempo foi falado. Poxa, as visões da Raven podiam voltar, né? E sim, vamos ter a volta de As Visões da Raven. Inclusive, a Disney já liberou alguns trailers de como vai ser essa parada. Eles dizem que a casa é onde o coração está. Sim, nós temos um coração e um monte de outras. Essa nova série vai se chamar Raven's Home, tipo, a casa da Raven. A história vai ser a seguinte. A Raven tem dois filhos gêmeos, a Chelsea tem um filho, as duas são divorciadas, e daí elas moram na mesma casa, elas duas com os filhos. Tem como isso não virar bagunça? Não. E pelo trailer dá pra ver que continua sendo a mesma Raven e a mesma Chelsea que a gente conhecia. E tipo, faz tempo que a Disney não lança uma série realmente muito boa. Eu acho que a última legal mesmo foi Boa Sorte Charlie, que já faz um bom tempo. E agora temos essa continuação que parece que vai ficar muito legal. Pelo menos as piadinhas dos trailers estão bem legais. E os atores que estão fazendo os filhos lá, parecem muito bons também. Além de toda a confusão que vai ser a Raven e a Chelsea morando junta com os filhos, um filho da Raven herdou o poder dela de ver o futuro. Então provavelmente vai acontecer muita coisa engraçada. Provavelmente não teremos os outros personagens, como o Corey, o Eddie, a família da Raven. Mas quem sabe eles possam aparecer em algum episódio especial. Cara, isso seria muito doido. Cara, eu tô muito ansioso pra ver esse negócio. Sério, eu tô me sentindo uma criança, adolescente de novo assistindo as visões da Raven. E essa série vai estrear já no dia 21 de julho nos Estados Unidos. E no Brasil, e Brasil, cadê os BR? Eu quero a dublagem. Daí, não sabemos, né? Mas espero que saia rápido também esse negócio. E você, também está louco pra ver esse negócio? Comenta aí embaixo. E você, clica agora nesse vídeo aqui que é do Falar Ideário. Sério, só clica nisso. Você não vai se arrepender. E se curtiu esse vídeo, mete o dedo nesse like. E se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Então é isso, um grande abraço e tchau!